Fala Guerreiros e Guerreiras desse Brasil! Galera, eu sou o Professor Hugo Dias e sou policial militar aqui no estado de Alagoas e vim fazer essa aula aqui especialmente para galera da PMPB. Vou falar aqui algumas dicas para facilitar os seus estudos quando você for iniciar sua preparação para a PMPB. Detalhe, quando for iniciar não é para iniciar. Hoje, já começa agora a nossa dica. Vamos para a tela, sem enrolação. Seguindo, responda simulados e questões. Aqui eu vou botar um asterisco. Cara, questões é obrigatório. No dia da prova você vai fazer, depende da banca, 60, 80, 90, 100, 120. Então se você não está preparado para fazer 120 em 3, 4 horas, que é o dia da prova, que é o simulado. Se você não está se preparando agora, como é que você vai conseguir no dia da prova? Eu quero correr uma maratona de quarenta e dois quilômetros. Quarenta ou quarenta e dois quilômetros. Hoje eu corro cinco, tendo que corro dez, tendo que corro nenhum. Como é que num dia eu vou conseguir correr quarenta e dois? Então por isso é importante simulado. Eu tenho que simular antes para no dia da prova. Eu já simulei tanto que no dia da prova aparece um simulado. Ajuda o psicológico, ajuda tudo. Beleza? E questões? Questões é a preparação para o simulado. Muitas questões. Muita, 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 muita. Não tem como aprender a nadar só assistindo vídeo-aula. Nade com o braço aqui, assim respire, sem ir para a prática. Não tem como se aprovar no concurso só estudando conteúdo, sem fazer as questões. Então eu não consigo aprender a nadar se eu não for para a água. Eu não consigo passar no concurso público, assistir vídeo-aula sem ir para as questões. Gostou desse insight? Top, né galera? Seguindo aqui. Um é melhor do que zero. Essa é a minha filosofia pessoal. Isso aqui é a minha filosofia pessoal. Só que papo é esse de um melhor do que zero? Caminhar uma vez por semana é melhor do que zero. Ah, só um? Tá, é melhor do que zero. Responder cinco questões por dia é melhor do que zero. Só cinco? Só duas? É melhor do que zero. Estudar uma hora por dia? Uma? Meu irmão, você não vai passar nunca. Vou. Não tenho tempo. Uma hora por dia é melhor do que zero. Então um é melhor do que zero. Irmão, sabe o que isso aqui quer dizer? Comece, tá? Simplesmente comece. Do jeito que você pode, do jeito que você tem. Do jeito que você puder, simplesmente comece. Tá? Comece uma questão por dia, um simulado semanalmente, um simulado por mês. Tá? Depende do nível do seu concurso. PMPB tá em cima, tem que aumentar. Um por semana. Pelo menos uma cada quinze dias, galera. Agora a questão, uma por dia, depois vai aumentando. Tranquilidade? Vai aumentando essa meta. Olha essa palavra aqui, eu vou pintar. Vou pintar. Isso aqui é a experiência de muitos anos, viu? Gradativamente. Nada de ir que nem um cavalo doido. Gradativamente. Assim você vai se adaptar ao nível de cobrança, absorver os assuntos mais cobrados, vai observar as dificuldades e controlar a ansiedade. Tá? Uma das técnicas de você criar um hábito é tornar ele fácil. Olha lá. Livro, Hábitos Atômicos. Tornar ele fácil. Como é que eu torno um fácil? Uma vez por semana eu vou caminhar. Nunca caminhei, nunca gostei. Uma vez por semana. Não tá semana, cara, rapaz, um é tão fácil. Vou botar dois. E assim vai. Gradativamente e controlo a ansiedade. Não, eu quero perder peso. Eu quero perder dez quilos em uma semana. Já era. Cria ansiedade e você não consegue. Tá? Top. TARF. TARF. Galera, TARF é uma realidade de concurso público. Eu sei. Eu sei. Sem hipocrisia. Eu sou concurso igual a você. Já passei no concurso igual a você. Só não tem um tempo de correr. Eu sei que você não tem tempo. A maioria. A maioria. Mas, meu irmão, vai pra casa de ônibus, pare um ponto antes e vá caminhando esse pedacinho. Eita, professor, é mesmo? Um dia na semana, dependendo da distância, sai do trabalho e vai pra casa caminhando, se for possível. Vá comprar pão. Não vá de carro. Não vá de moto. Vá a pé. Vá no supermercado. Se for próximo, vá a pé. Comece a colocar algumas coisas no seu dia a dia, até aumentando gradativamente. Isso eu tô olhando pro maior cenário, viu? Se você tem tempo, a casa caiu. Isso não serve pra você. Mas pra saudade é muito maior. Eu tô falando daquele cara que não tem tempo mesmo. Comece a adaptar algumas coisinhas ali. Vai caminhando. Vai melhorando. Ah, eu moro num apartamento. Eu moro nas cidades grandes. Pô, não vá de elevador. Pelo menos na descida. Desça de escada. Vá adicionando ali. Eu vou garantir a você que vai fazer a diferença, tá? Um é melhor do que zero. Se preparar, se por acaso o edital não tiver previsto TAF, com certeza vai ter TAF, né? Comece a se preparar o quanto antes. Não deixe o TAF na última hora, viu? Ah, eu tô barrigudo. Eu estudei pra caramba. Você vai ser reprovado. Você vai ser reprovado. Então, comece a observar essa questão aí, tá? Escolha bons materiais pra se preparar. Não vou nem falar sobre isso, né? Material de qualidade faz toda a diferença. Pega o material desatualizado. Então, eu vou pegar um material, uma apostila que meu amigo me deu de 1990. Sabe nem a época da sua apostila. Reprovado. Material de qualidade, material atualizado. Vai fazer toda a diferença. Costumo dizer. É mais fácil ser aprovado no concurso sozinho, estudando pelo YouTube, de qualquer jeito. Ou com um time, com HD. Com professores, com coordenadores. Com todo o equipe por trás, matéria atualizada. Trinta pessoas por trás de você ali. Ali ajudando. Trinta pessoas ali ajudando aqui. Você tá aqui sentado na hora da prova e tem trinta pessoas torcendo. Vai passar. Vai passar. E você sozinho. Para pra pensar, tá? Ah, não, eu não tenho condições de pagar. Tem sim, olha lá. Quarenta e nove reais por mês. Doze vezes. Quarenta e nove reais por mês. Pra Netflix, você tem dinheiro, né? Netflix, você arruma dinheiro. Final de semana, pra tomar Heineken, você arruma dinheiro. Arruma cem, cento e cinquenta. Mas pra pagar um curso que vai mudar a sua vida, você às vezes não tem. Ah, eu não tenho não, é muito caro. Eu vou pegar uma apostila. Vou pegar um rateio, que é melhor pra mim. Bom, a decisão é sua, tá? A decisão é totalmente sua. Então, a melhor forma de passar é adquirir um curso de qualidade. Que quer que você passe, tá? Aqui a gente tá preocupado com a sua aprovação. Todo mundo aqui fez só a mesma coisa. Eu vou adquirir um curso preparatório. Que eu ganho mais futuro. Muito melhor. Todo mundo aqui investiu. Ninguém aqui tinha dinheiro sobrando. Todo mundo aqui teve que fazer um sacrifício pra ser aprovado. Pra pagar o curso. Teve que fazer um sacrifício. Mas eles chegaram lá, tá? Muito obrigado, galera. Professor Godias aqui, né? Tentando sempre ajudar. Sempre melhorar a sua vida. Pra facilitar tudo pra vocês. Beleza? Se gostou, por favor, não custe a nada. Clica lá, curtir. Porra, curtir? Bota um comentáriozinho lá. Se quiser, coloca o nome da sua cidade. Professor, eu sou da cidade tal. Valeu!